Obrigado. E depois também, caraças, há determinadas previsões, depois trocam sempre tudo. Este indivíduo que nasceu lá na ilha, para que é que o mandaram para lá? Ele até está bem connosco, pronto, e não foi assim uma coisa. Não há nada, há lá um lance de penalti, não marca e tal. Não marcou, não marcou, não marcou, depois foi. E podia ter, ao fator, ao fator, e podia ter o marcado sem, que não ficava nada, nada sobrecarregado, nada. Não marcou, não marcou. Então é marcou, ai, daquele livro que é um livro que também não ficou muito clara, pá. Exato, exato, exato. Enfim. Mas ainda há possibilidade de chegarem a outros objetivos do fator. Mas isso tem que ser um trabalho de fundo bem feito, pá. Sim, sim, sim. Porque, o que eu fico mais avocado, pá, é que eu falo com barbas, pá. Sim. De olho mais ou menos, pá, de olho, vê-se uma tática. Exato. Nós, pá, entregamos a tática, pá. Exato, exato. Mas coisas que não são coisas de escândalos. Escândalizados. Exato, exato. Exato, exato. Não era estar a pedir nenhuma coisa que fosse palavra de escândalos. É óbvio, é óbvio. Não tinha nenhuma ligação àquela terra, pá, conforme este tem. Uma outra tinha, pode. Mas alteram as coisas, pá, assim de um dia para o outro, um gajo depois fica descalço, pá. Exato, doutor, é isso. De maneira que eu falei lá com barbas, pá, e já dei-lhe uma coisa, pá, que dá para três ou quatro, até ao fim, três ou quatro hipóteses para cada situação, tá a ver? Sim, sim. Portanto, sem pano para mangas, pá, para fazer uma opção, pá. Muito bem. Não podem aí depois fugir, porque são a vida a fugir, e sempre que fogem daquilo que não sei o quê, pá. Pois resulta mal. Ou, pá, parece que é quase milagroso e pronto, resulta mal, pá. Certo, doutor, certo. Vamos ter consciência de se isto vai acabar melhor, de outra maneira. Porque o Jaime, pá, está aí espetacular, pá, está com comportamento no banco, pá, e nas localidades. É verdade. É verdade. É verdade. Nós estamos a fazer tudo, pá, para ajudar as pessoas a ajudarem-nos, pá. É verdade. Do banco, do banco do Boa Vista, do banco do Boa Vista, só há que enaltecer a postura com que têm, com que têm mostrado estar lá dentro e a suportar alguma coisa dessa situação. Mas, claro, essa postura depois não nos dá, pá. Pois, depois, em contrapartida, não vem outras, pois, uma situação mais coerente. Os bancos fazem, pressionam, não sei o quê, e depois têm resultados. Nós pagamos um comportamento exemplar. Não estou a dizer, rapaz, que andamos aqui a ser massacrados. Não andamos a ser massacrados. Pois, pois, pois. Mas numa ou noutra situação não tem... Não há um cheirinho, uma coisa... É verdade, é verdade. Numa ou noutra situação as coisas não têm sido famosas. Isso é verdade, doutor. Isso é verdade. Para que... Pronto, pá. Veja lá, pá. Eu fiz hoje a entrega disso ao meu pai. Eu penso que ele irá falar com as pessoas, talvez amanhã ou... Sim, sim. E é ver se daquilo que está... Sim. Porque não há uma coisa a dizer assim... Quero este... Pois, 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 pois. Quero aquele. Tem três ou quatro para cada situação. Para cada situação. Para dar margem, pá. Está bom, está bom. Porque eu sei, pá, muito bem, quais são aqueles, por exemplo, em relação aos adversários em causa, possam ter maior proximidade, possam não ter e tal, e às tantas vocês não se apercebem nessas coisas. Sim, exato. São coisas que, por vezes, passam ao lado sem... Rapaz, ele com dois tem estado muito bem. Sim. Mas claro que para a madeira é sempre perigoso... É sempre perigoso, pois. É sempre perigoso, pois. Não há, não é? Às vezes, um primo, um sobrinho, um tio, um... E pode influenciar. Uma avó, não sei o quê, que dá um toque, e pronto. E pode influenciar. Pode influenciar. Pode influenciar. É verdade, doutor. É verdade. Doutor, já sabe em relação à próxima, não sabe? Sei. Enfim, olha, vamos ver. O que é que são as lateralizações? Olha, eu estava aqui a ver o melhor para acompanhar aquele dito cujo. Penso que o Chilrito. Sim? Sim, sim. Sim. Agora, eu estava aqui indeciso entre o outro rapaz de dois Débora, que é o José Espada e o Manuel Cadrado. Eu... Pode ser o Espada, sim. Pode ser o Espada, sim. Pode ser o Espada, sim. A minha confiança. Pronto. É que eu estava na dúvida do meter ali, porque estava assim com alguma reserva. Pode, pode, pode. Está bem, está bem. Olha, eu só vou ter aqui uma reserva. Diga. E estou a adivinhar. Parece que estou a adivinhar. Eu vou ali formar a dupla com o Chilrito e o Espada. Sim. E eu estou a adivinhar que o doutor Mário Graça vai dizer assim. Tem porque não o quadrado, porque só tem seis jogos da Superliga e o Espada vai noutra vez qualquer. Ah pai, não se diga-lhe assim. Oh pai, deixa estar como está, pá. Você é para esta gente, deixa estar como está, pá. E imponha-se, pá. Qual o quadrado, pá? Eu sei lá quem é. Eu nem sei o que é isso. Está bom, doutor. Vamos avançar com o Espadinha. É, tem que ser. Está bem. Está bem. Bye.